Sobre o grave acidente com o ônibus que deixou 13 feridos em Belo Horizonte, o repórter Clever Ribeiro está por lá e atualiza as informações. Oi, Clever. Oi, Aline. Confirmando 15 para as 8, falamos aqui da Rua das Palmeiras, bairro Bom Sucesso, região do Barreiro em Belo Horizonte, onde um ônibus da linha 318 perdeu o controle da direção e atingiu uma casa. E eu estou aqui com o sargento do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Rony Frade, ele que vai detalhar para a gente como é que foi o acidente aqui, né, sargento? Bom dia. Bom dia a todos. Local aqui, após o motorista aí perder o controle do ônibus, só não veio entrar aí dentro da residência, devido a uma boa estrutura aí da residência. Foram 11 vítimas, sendo 5 liberadas pela médica da USA, 05. As outras 6 vítimas foram socorridas aí por viaturas do Corpo de Bombeiros e viaturas do SAMU. Com sorte, ninguém morreu, né? Graças a Deus, todos os ferimentos leves. Agora o motorista parece que saiu ileso, né? Sim, sim. A sorte dele é que ele bateu ao lado contrário aí, sem nenhuma lesão aí. Agora já sabe as causas do acidente, inclusive neste momento, está chovendo bastante aqui no Barreiro, o ônibus pode ter deslizado ali também, né? Sim, sim. A gente observa aqui, né? É um morro muito íngreme, aí há manchas de óleo no chão, né? Provavelmente a causa aí do acidente. Essas vítimas serão encaminhadas a quais unidades? Quase todas foram encaminhadas para UPA Barreiro e UPA Industrial. Chegou a ter criança dentro desse ônibus, sargento? Não, não. Só vítimas adultas mesmo. E aí o pessoal estava indo para o trabalho, para a escola? É, esse horário agora é o horário que o povo pega serviço, né? Mas graças a Deus aí, nada nenhuma vítima fatal. Agora para a gente fechar, deixa um recado então aos motoristas, né? Para evitar aqui a região. É, a gente tem que ter bastante prudência aí nesses morros, né? Nesse período chuvoso, já tem dois dias com chuvas intensas, né? Só vai aumentando os riscos de acidentes e os riscos de deslizamento e desabamentos. Ok, muito obrigado. Então ouvimos ao vivo aqui na Itatiaia o sargento do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Rony Frade. A Itatiaia volta ao Barreiro, onde um grave acidente com o ônibus deixou vários feridos. Cleber Ribeiro, qual a situação de momento aí? Aline, confirmando oito horas seis minutos, a situação de momento é que as ambulâncias do SAMU já começam a sair aqui do local para encaminhar, né? As vítimas às unidades de saúde. A gente vai conversar aqui com a Jéssica Costa, ela que é mãe, ela que é filha de uma das vítimas, uma senhora de 54 anos que estava dentro do ônibus, inclusive acabou de sair aqui em uma ambulância, deve ir para o hospital Odilonberes, né Jéssica? Conta pra gente como é que foi esse susto, como é que tudo aconteceu e também como é que sua mãe está. Bom dia. É, o ônibus simplesmente desceu, né? Já é de costume, já perdeu o freio aqui mesmo na linha 318. O motorista jogou para o lado para não acertar o outro ônibus que estava na frente, né? Muitas pessoas se machucaram, minha mãe bateu a cabeça, teve uma probleminha no braço. E estamos aí todos assustados, né? Porque a gente depende da linha tanto para as crianças e para a escola quanto para trabalhar. E não é a primeira vez que acontece e eles não tomam nenhum tipo de atitude para resolver o problema. E o que chama atenção é que esse morro aqui é bem íngreme, inclusive tem óleo no chão aqui também. Chovendo foi a combinação perfeita para o acidente. Correto, isso mesmo. Até mesmo porque o ônibus só anda com pneu careca, né? Eles nunca trocam também, então assim, não vem somente dos freios com chuva, um morro desse. Então aí a tendência é só acontecer isso mesmo. Agora quando o outro ônibus da linha 318 descia ali, né? A gente via ele fazendo o desvio, poderia ser o trajeto normal dele? Não, o morro de lá é bem pior. É mais íngreme do que o de cá. E pela questão mesmo dos pneus também e a falta do freio, que a maioria dos ônibus são. Esse ônibus 30678, ele já vem com um problema já tem vários dias. Eles voltam para a garagem, o motorista leva para a garagem e eles obrigam os motoristas a trazer para a linha de novo. Então eles não tomam atitude. Deixa o recado então para as autoridades, né? Olhar aqui para o bairro Jardim Liberdade, Bom Sucesso, região do Barreiro. É, a gente agradece aí por não ter tido nenhuma fatalidade, né? Foi um livramento mesmo e quero deixar aí para as autoridades tomar alguma atitude. Porque quantos mais vão ter que machucar? Não é só a vida dos passageiros, os motoristas também. Quantos eles estão aguardando o óbito? Que é isso que provavelmente eles devem estar esperando. Porque não é a primeira vez. Então a gente quer aí que eles olham, né? Para o lado aqui do Jardim Liberdade, ver o que é que pode ser feito, colocar uma outra linha também que possa atender a Liberdade, porque aqui é muitos moradores. Então o que a gente aguarda aí simplesmente é eles tomarem atitude e resolver a situação. Ok, muito obrigado. Então ouvimos aqui a Jéssica Costa, que é filha de uma senhora de 54 anos que foi acidentada aqui na região do Barreiro. Então só para a gente fechar, Eustáquio, são 11 vítimas, 5 foram socorridas, todas por sorte, com ferimentos mais leves, ninguém morreu nesse acidente e o motorista saiu ileso. E aí